Boas! Estamos aqui de novo O nosso Far Cry 3 Ah, conseguimos ser lá cheia Podíamos querer falar com o Buck Opa, está-lhe aqui um Asa Delta Opa, correio Nunca dei nisto Vamos ver aqui no mapa Ah bem O Buck está ali Então, vamos tentar ir para aquele lado Não sei se lá conseguimos chegar com esta Asa Delta Acho pouco provável, mas Podemos tentar Vamos lá então, rapaz oi, 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 oi Oi, 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 oi Está ali... Estar aqui ao lado direito do monto... Como é que esta porra dá para aterrar? Ele está aqui, não é? Está a perder altitude... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh! É muito bom, deixa eu cá ver onde é que nós estamos. Olha, andamos um bom bocado. Não sei que bichero que é este. Vamos fazer aqui um corta-mato. Já estamos um bocadinho longe. Aqueles metros foi para aquele waypoint que eu marquei aqui lá atrás. Ora bem, aqui um desfiladeiro. Vamos andar para ir por ali. Gostei muito de andar nas Adelta. Muito bom. Olha o caralho. Estão mais amigas este gajo. Um porco. Um porquito. Pendurado no espeto. O que é que o banco quer agora desta vez? Vamos apanhar a sola oh Camelo. O que? Oh, hello. Oh, é muito ruim. History time. Oh, boy. E o capitão do Linn Kong também. Uma legenda tem. Mas esse cara, ele foi tudo faraó. Ainda trouxe os locustos para construir um um antes de Zing Hei. E o empire de Zing Hei veio e criou seu pequeno empire. Mas ninguém sabia onde o tomba era. Mas a minha ideia é... Bom voyage, amigo. Não tem problema, eu posso fazer isso. Bela lição de história que tu me deste oh Tony. Deixar o caminho para a tumba. Não acho que não. 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 Mas eu posso é mergulhar lá para baixo. Não é? Mas eu morro se me andar este jump. Não é? O que é que vocês acham? Se eu morrer, não acha que ir perto? Não é? Safoda. Bora lá. Foda-se. Altamente. Ele não saltava dali nem que me pagassem. Foda-se. Foda-se. Muito bom. Mais umas grutas. E...todo um flashlight. O que é que há para ali? Acho que já vamos ver daqui um bocadinho. Ora bem, mais Indiana Jones. Eu acho que cogumelos põem um gajo marado na cabeça. F$%&&&%&%&%&%&%? S$%&&%&%? Arrgh. Alguém me desculpe! Deixe-me ir aqui ao mapa só tirar o... tirar o waypoint. Já não sei para que lado é que estou virado. Ok, nós temos que pegar o... Opa, então fica ai. Oh, que merda. Que merda. Merda.